Esqueça, dispara, dispara, dispara. Um baleado na entrada da residência. 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 Um baleado na www.aada.com.br Um baleado na casa já no caso. Deve estar tudo lá na munich Ah, mas tem 3 Tem um pouquinho a mais ainda É, não, tem 3 Vamo, 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 vamo 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 Fácil, o cara Não tem amor a vida nenhum É, pô Não tem emoção, ó, vai na frente Desce aí, desce aí pra nós Por que, querido? Desce aí pra nós Então, mas por qual motivo? Desce aí pra nós Só desce aí, migão Oxi, cara Sai fora Ah, fica É pela praça Ah, fica roxo e é um vidro de preto Ah, não, velho Puta que pariu Cai da moto Não Pô, pegaram o Badeirantes Para, Joe Para Badeirantes, puta Para, retorna novamente Nossa, ai, não Saiu Por baixo, viu? Ele vai sair lá Vai sair na lateral da... do lago aí, positivo Subiu 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 Tu via Não, não Pera, Fabiado, que eu vim Valeu Já poupé, senão? Bom, vamos mudar o visual Tira do Badeirantes Atenção de novidade Aí o foda é isso, tá vendo? Não, não tem como entrar na porra da favela Qual o informe do acompanhamento? Copom Uma motocicleta, modelo África Emplacamento Segundo, quarto Índia, Índia Oscar Sétimo, oitavo, segundo SL, indivíduo de camisa preta Camisa longa preta Capacete preto Com o estilo Motocicleta na cor roxa Com o estilo Ah, aqui é a CLTKS E aqui tá rolando a cicleta Na cloração roxa Que é sério, o bubom Deixa eu puxar o batalhão Olha lá, amigão Bubou aqui Bubou nada Calma aí Essa é a mão Mãe na cabeça Atrás do capacete Tira o capacete não Coloca de tiro, tá sério Tragaça os dedos Espera aí, como é que é mesmo? Tô jogando na rede Algum dos dois tá armado Negativo Alguma coisa errada Não, a gente acabou de ser abordado Não, fechou Vamos só verificar, beleza? Amarece que dá a mão pra cima aí, senhores Pra cima é assim, doutor? Não, não, de que cê tava aí De que cê tava, amigão Viu? Viu? Viu, o outro que eu revistei Pode tirar o capacete devagar aí Calma aí, calma aí Não, por enquanto Perdão Também, não Pode tirar o capacete também Vira de frente Pode abaixar a mão A moto é de quem? É dele aqui A minha Sua? A documentação tá aí? Sim, senhor Beleza O policial vai do seu lado E vai pegar contigo aí Demora Tem alguma coisa errada No banco da moto? Não Algum dos dois já tem problema com a justiça? Não Não Nada? Nada Não, senhor Vocês trabalham com quem? Sou minerador Minerador? Isso Tá Ô, tenente Tenente, tá aí? Tá com o documento da moto em mãos aí, filho? Sim, senhor Informa o emplacamento pra mim Consta no documento? Tenente, tá aí, senhor Oi? Consta no documento? Sim Pode passar a power 3580 Você tem chapéu Acompanha ali o policial ali Excelente? Fechou Positivo É o documento da moto aí, ô, Mike Falando baixo aqui Entendendo, filho? Oi? Falando mais baixo, tá entendendo? Uhum Deixa eu A moto lá é... A moto aqui é sua? Tem um cara armado, senhor Desse cuidado aí, ó Não entendi A moto é sua mesmo? Isso Tá Vocês estavam indo pra onde agora? Tá pra bater Tá dando uma volta Tá dando um rolê? Isso A gente mesmo... O mesmo tá de fuzil A moto é uma submetralhadora, KSL Vai pra esquerda aí, ó Tá na esquerda dos senhores aí É new aí A moto é new aí Ele também, né? Faz averiguação, ô, Tenente O mesmo tá dentro da casa, KSL, Copó Vai lá, tá liberado Pode entregar o documento aí Pode entregar o documento aí, Tenente Vamos acompanhar nossa equipe lá Ahn... Vai na polícia Atualize o QTH aí Atualize o QTH aí Atualize o QTH no Copom, vai... Via Ayanguera, QSR Via Ayanguera Ele viu a gente, passou rádio e falou que viu a gente Vai... Ele tá com armado com caos dela, senhor Se aproximam, está de fuzil Positivo Pode abater? É, gente, ele tá sem arma, não Deve ter tropado Deve ter tropado, deve ter tropado Ele tava de fuzil Vai, 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 senhores Direito da residência, comando Ahn... Direito da residência, visual de duas pessoas Armadas com fuzil Oh, eu tô no estacionamento da praça Intensei, eu vou pegar um... Esquece, dispara, dispara, dispara Um baleado na entrada da residência Tiros na equipe, tiros na equipe Tem alguém na entrada aqui Bom batido